Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Continuemos nossa meditação nesse quarto dia olhando para a Maria, que nos ama. Se Maria contemplar nossa alma, a nossa pobre alma, que se não a tiver em seu auxílio, se perde eternamente. Há de sentir-se compadecida, pois ela, como nossa mãe, conhece todas as nossas fraquezas, bem como conhece as nossas virtudes. Neste caminho da nossa vida espiritual, Maria quer estar conosco, ajudando-nos a superar aquilo que nos causa mal, a nós mesmos, aos outros, à sociedade, à igreja. Maria quer conduzir-nos à perfeição, pois o seu Filho Jesus diz no Evangelho, Sede perfeitos como o Pai do Céu é perfeito. Sem o auxílio da Mãe de Jesus e nossa Mãe, não conseguiremos andar longe. Com o seu poderoso auxílio, ela nos toma pela mão e faz conosco o caminho, repetindo sempre ao mais profundo do nosso coração, Fazei tudo, tudo o que o meu Filho Jesus vos disser. Maria nos ama, nos educa e nos educa para o Céu. O exemplo de hoje. Nossa Senhora de Guadalupe é uma imagem da Santíssima Virgem pintada de maneira milagrosa no manto de um pobre índio do México, São Juan Diego. A Santa Virgem, quando quis ter um santuário no centro do Novo Mundo, no México, apareceu a um índio e o ordenou que fosse à cidade para que pedisse ao bispo que lhe erguesse ali, na montanha, um santuário. Era a festa da Imaculada Conceição. Que sinal me das tu? Disse o bispo a Juan Diego. Nenhum, senhor bispo. Respondeu, admirado, o próprio índio, pela missão que lhe foi dada. Partiu. Mas a Virgem o deteve outro dia ao passar pela montanha e lhe disse, Juanito, toma estas flores, é este o sinal. De fato, era um inverno rigoroso, mas entretanto o rochedo estéreo estava coberto de flores odoríferas. Assim, o índio recebia o sinal que lhe for exigido. Enche o manto de flores e as leva ao bispo do México, Juanito. Desta vez, Juan Diego está animado e renova o pedido ao bispo e abre o seu manto em que guardava o tesouro. Cainha ao chão as belíssimas e perfumadas rosas. E naquele pano grosseiro que veste aparece desenhada a imagem maravilhosa e milagrosa de Nossa Senhora de Guadalupe. Uma esplêndida basílica foi construída no topo da montanha e o manto milagroso ostenta, há mais de um século, a sempre e bela imagem estampada na tilma de Juan Diego. Vamos pedir a Nossa Senhora a docilidade de Juan Diego. Dócio obedeceu a Maria, a nossa mãe. Obedeçamos a Nossa Senhora. Ela quer nos conduzir, ela quer nos educar. Ó Maria, o nome debaixo de cuja proteção ninguém deve perder a confiança. Coração Imaculado de Maria, Mestra e Guia dos Homens, iluminai-nos com a luz divina e educai-nos para conhecer a vaidade das coisas terrenas e a suprema realidade das coisas celestiais. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, Rainha dos Mártires, pelo muito que padecestes ao pé da cruz e padeceis hoje ao ver o sofrimento de vossos filhos, vos pedimos que nos alcanceis paciência e conformidade nos trabalhos desta nossa vida. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, protegei a América Latina. Coração Imaculado de Maria, zeladora da glória de Deus e da salvação das almas, fazei que imitemos vossas virtudes na terra e que possamos acompanhar-vos na glória do céu. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E você, já fez o seu altar, o seu cantinho especial para Nossa Senhora, para vivenciar o mês de maio? Se você ainda não fez, faz. Coloque uma imagem, uma estampa de Nossa Senhora, uma flor, uma vela e reze. Reze ao longo desse mês para que você possa participar e receber da Mãe do Céu grandes bênçãos e graças para a sua vida e para a sua família. O Senhor esteja convosco por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe e de São Juan Diego. O Senhor abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.